Olá, muito boa tarde a todas e a todos. Hoje tenho aqui a companhia do Bruno, do amigo Bruno, não estou sozinho, o que é ótimo. É quem agradeço desde já de estar aqui connosco. Bruno, que já disse boa tarde e eu vou explicar porque é que ele está aqui connosco hoje também. Na verdade, o projeto Ivescer, nós já vínhamos a trabalhar conjuntamente, mas decidimos agora fazer aqui uma nova aposta nas edições que estamos aqui a realizar. Exatamente por isso é que o Bruno está aqui hoje também connosco, porque, de certo modo, está também neste momento a dirigir este projeto conjuntamente comigo, porque realmente, tendo em conta a nova dimensão que ganhou, precisa aqui de mais uns braços para trabalhar e, acima de tudo, mais uma cabeça também para pensar e para ajudar a pensar. E por isso mesmo estamos aqui hoje convosco para vos apresentar novamente a revista Envelhecer e passava ao Bruno, se ele quiser também apresentar muito rapidamente. Vamos aqui manter uma conversa, não é nada de muito formal, queremos é falar do nosso projeto e de quão contentes estamos com este projeto, como é evidente. Não, antes de mais, agradecer ao Carreira. Este é um projeto que nos tira com gosto e com prazer há algum tempo das nossas vidas, mas fazê-me-lo com um gosto tremendo e desde já convidar todos que participem também nesta caminhada. Envelhecer é um projeto que tem vindo a afirmar e, como de quase todos os negócios, também nós sofremos aqui um grande impacto com a pandemia. E, então, das edições que saíram físicas, em papel, este é, de facto, a parte boa desta conversa é que vamos voltar à edição em papel. Depois de cinco ou seis edições online, Envelhecer sempre saiu online, já está disponível no nosso site, envelhecer.pt, e hoje decidimos, então, dar uma nova roupagem à edição. Não só aumentar em número de páginas a vara no papel, e vamos ter a versão física e a versão online, em e-book. Não só a nova edição, que é a nona já, como também poderem fazer o download das anteriores. Mas, antes de mais nada, só dar os parabéns ao Carreira, porque acredita, é um sonhador como eu, e aqui estamos para contar histórias, para entrevistar pessoas, para mostrar projetos, para crescer juntos nesta área do envelhecimento ativo e saudável que passa por todos nós. É isso mesmo, Bruno. No fundo, é isso que nos vai aqui juntando neste projeto, tal como todas as pessoas que colaboram nele, as pessoas que escrevem os seus artigos de opinião, as pessoas que acedem, no fundo, a colaborar, por via também das entrevistas que nós vamos aqui fazendo e vamos partilhando, de acordo também com as áreas de interesse que cada um de nós vai tendo, e também, do ponto de vista daquilo que são, por exemplo, as capas da revista, que é um dos trabalhos do qual nós mais nos desorgulhamos, assim podemos dizer, porque apostámos sempre, e isso foi um critério também que o Bruno ajudou a definir, porque ele é que é destas questões mais estéticas, se assim podemos dizer, e que sempre disse que achava que fazia sentido termos uma capa limpa, se assim se pode dizer. E é isso que nós, no fundo, temos tentado fazer, ter uma capa limpa e linda, não é? Se assim se pode dizer. E sempre com, no fundo, com obras de arte, porque é isso que nós consideramos. quer as fotografias, quer as pinturas, ou a fotografia que vamos tendo, são resultado do trabalho de artistas, sejam eles fotógrafos ou pintores, como também já tivemos, ou ilustradores, e esse é um dos traços distintivos que nós também temos aqui na revista Envelhecer, e que nos dá, de facto, muito gozo, até porque temos vindo a conhecer, por essa via também, pessoas extremamente interessantes, e até porque já falei aqui na capa, e eu vou tentar dizer o nome do fotógrafo que assina a capa, e também tem depois o ensaio fotográfico no interior, que é o Carsten Tormelan, espero estar a dizer bem, que é um fotógrafo alemão, está baseado em Frankfurt, portanto trabalha a partir de Frankfurt, e que nós tivemos a felicidade de conhecer, de contactar, e ele simpaticamente, no fundo, acedeu, fazer uma entrevista connosco, e também disponibilizar, no fundo, algum do seu trabalho, para nós podermos selecionar, para partilharmos. E já agora aproveito para vos mostrar porque é que nós também convidámos o Carsten, porque ele tem, aqui mostrar mais ou menos, tentar fazer o melhor possível, ele tem algumas obras editadas, infelizmente não em Portugal, e não em língua portuguesa, mas vou aqui mostrar pelo menos três, esta é a mais recente, que foi lançada este ano, e que são tudo obras dedicadas ao envelhecimento ativo, saudável, como disse o Bruno há pouco, que é também aqui o foco da nossa revista, não é? Que é aquilo que nós tentamos fazer, é contribuir à nossa maneira, para um envelhecimento positivo, para uma longevidade positiva, saudável, participada, participativa das pessoas. Este fotógrafo começou a trabalhar, fotografando centenários no seu país, e depois foi convidado já, para fotografar centenários em várias partes do mundo, e é nesse sentido que ele depois tem publicado também estes livros, absolutamente fantásticos, e que nos deu também a honra, depois vocês poderão ver, de termos uma capa com uma das suas fotografias, e depois, como eu disse também há pouco, todo o trabalho no interior, com uma apresentação de várias fotografias deste fotógrafo, a quem agradecemos desde já toda a simpatia, dizer também que nos enviou, por correio, depois do contacto, dois dos seus livros, exatamente para nós que podemos conhecer melhor o trabalho. E, Bruno, não sei se queres falar também um pouco aqui desta questão da fotografia, que é também uma das tuas paixões. É verdade. Temos esse propósito, de ter as capas, como o Carreira disse, e bem limpas. Privilegiar o trabalho dos artistas, de quem colabora, e acho que esta vai surpreender, acho que não só a capa é fantástica, como o ensaio fotográfico, e quem tiver curiosidade, também pesquisar um pouco o próprio artista, e na biografia dele, nos links dele, acho que vale a pena. Mas isto é um trabalho que nós vamos fazer em todas as edições, é convidar artistas, convidar pessoas ligadas a estas áreas, que de alguma forma, ou de forma artística, contribuem. E nós vamos estar também à espreita, e vamos... Este é um cuidado nosso, e vamos ter sempre um ensaio fotográfico, não só também para quebrar um pouco a leitura, e visualmente se torná-la atrativa. Eu penso que a revista está equilibrada, mas vocês depois vão poder ver, ou online, ou fisicamente. Uma das coisas que será importante, também referenciar, e já, vocês já podem ver online, em velho de ser.pt, temos uma secção onde se pode adquirir as nossas edições, que é a barra loja, depois nós também passamos aí os contactos todos, decidimos a partir de agora, e compreenderão, não só a edição física, como a edição digital, vai ter um custo, porque até então foi gratuito, todas as edições foram gratuitas, disponibilizámos em PDF, e as duas primeiras edições que foram em papel, mas também nós precisamos de dar aqui um, como costumamos dizer em casa, dar aqui um up, estava na altura de afirmarmos em velho de ser como uma referência, nós achamos que já é uma referência, mas queremos, queremos e precisamos da ajuda de todos também, é um rep que faço, é um desafio que faço, consultarem, a obra fala por si, e cá estamos para melhorar sempre, mas para dizer que, já está disponível, ela está em, ela está em, em gráficas, sairá fisicamente daqui a um ou dois dias, não agora no fim de semana, claro, mas sairá em breve, mas online já se pode adquirir, e também fazer aqui um agradecimento a quem nos ouve, José, ajuda-me na aula de atentos, mas pelo menos Ricardo Mussi, Sílvia Triboni, Fabrícios, enfim, o professor Galopim de Carvalho, uma contratação que nos deixa muito orgulhosos, alguém da referência do panorama nacional, na geologia, chamado dinossauro das pedras, não é, de toda essa área, e que nos faz, não só nos escreve um texto fantástico, um texto de opinião fantástico, como colabora connosco, e vai colaborar com umas receitas, vamos chamá-las as receitas do Galopim, é um prazer grande, e são estas pequenas, pequenas grandes matérias, entrevistas, desafios que vamos tentar fazer nas nossas edições, que vão ser três edições por ano. Claro que vamos ter também todas as matérias e entrevistas, que vamos fazendo ao longo dos meses, vamos disponibilizar aí sim, online, vamos mantendo sempre alguma dinâmica, porque é um projeto que é orgânico também, vamos manter alguma dinâmica no nosso website, no nosso portal, que é o mesmo nome, tem o mesmo nome, é tudo na envelhecer.pt. Obviamente, façam lá o like nas nossas redes sociais, porque também precisamos dessa colaboração. É isso mesmo, Bruno. Para nós, de facto, as pessoas que colaboram connosco, as pessoas que têm os artigos de opinião, as pessoas que aceitam fazer entrevistas, são fundamentais, não é? E é isso que dá também corpo a esta revista, e qualidade pela qualidade que os vários autores têm, autores nacionais e internacionais também, com muito foco, claro, em Portugal, no Brasil, Espanha, Argentina, México, Colômbia, mas essencialmente têm vindo a participar muitas pessoas de Portugal e do Brasil, portanto, com força na língua portuguesa e também na língua espanhola. E para eles, como disse o Bruno, também um grande agradecimento, porque têm acreditado no projeto, têm contribuído para o crescimento do projeto, e como disse o Bruno, além destas revistas e destas edições em revista, nós vamos também partilhando todo esse trabalho, todos esses artigos, todos esses conteúdos, com regularidade, arrisco-me a dizer quase diariamente, no nosso website, nas nossas redes sociais, que podem também consultar, e nós até agradecemos, obviamente, como disse o Bruno, que coloquem um gosto e que partilhem também com os vossos amigos, com os vossos familiares, porque só faz sentido escrever e editar quando há leitores e quando há pessoas que nos dão feedback do nosso trabalho. E temos também uma outra rúbrica, o Bruno já falou do professor Galopino Carvalho, obviamente também que nos enche de orgulho, também do Fernando Correia, que tem escrito também, connosco, vários artigos, que volta a escrever também neste, nesta edição. E temos também uma outra rúbrica, que é uma aposta também nossa, porque entendemos que faz muito sentido, e passamos a explicar muito rapidamente o porquê. Que é uma rúbrica, no fundo, que tenta dar visibilidade ao trabalho que é feito pelos municípios nesta área. Ou seja, que políticas, que estratégias, que atividades é que os municípios têm, que no fundo contribuem para uma comunidade para todas as idades, para uma longevidade ativa, participativa, feliz. E, portanto, vamos ter já neste número um município com quem fomos trabalhando, conteúdos, e que o Bruno, se calhar, pode passar a apresentar, até pelas suas características, porque é um município que também está inserido num território que o Bruno também conhece bem, e ele poderá dizer porquê. Porque é uma área também do seu interesse, e que acaba, se calhar, aqui, por vezes, até por casar. Podemos até depois fazer aqui um trocadilho com um dos provérbios portugueses, não é? Bem conhecido. O objetivo é exatamente esse. O desafio já foi lançado a algumas autarquias, a alguns municípios. Cumprimentar a Sara Moreno, que nos cumprimenta desde o México. E também o Marcelo Costa e o Martin, que também colaboram connosco no projeto. O Martin desde o Brasil, a Sara desde o México. Obrigado. Então, dizia que o município convidado nesta edição, estamos em conversações com outros, evidente, mas foi São João da Pesqueira que acreditou logo desde o início no projeto. Nós queremos, e estamos em contacto desde Cascais até ao Norte e do Algarve, obviamente, outros municípios, porque é importante darmos também voz, quase que é um clichê, mas dar voz às boas práticas ou aquilo que acontece em diferentes regiões do nosso país. São João da Pesqueira tem uma particularidade, é produtora de vinho, não é? E o vinho também é uma das rúbricas que nós vamos apostar um pouco também, não só promover alguns produtores, promover o próprio vinho, promover o vinho do Porto, que há dias falávamos que vem um pouco ao encontro de todas estas temáticas que o de comas, quanto mais velho, melhor, não é? É algo que é interessante trabalharmos, falarmos, divulgarmos. Então, São João da Pesqueira acreditou, acho que está uma matéria bem interessante, é algo que vamos fazer, vamos partilhar mais ações, mais conteúdos, depois também online, fazer algumas ações com eles e fazer um pouco de visita também a estes territórios e perceberem logo como as coisas se passam também. Vamos tentar partilhar isto, vamos tentar partilhar isto em imagem, em vídeo, em rúbricas, enfim, é um projeto que é um novo desafio, é um projeto que cresceu sustentadamente e achámos que, a partir de agora, podemos levar ainda, como falávamos há pouco, um ano. E então decidimos hoje apresentar de forma muito informal, não preparámos nada. Estamos a conversar, no fundo, convosco. Estamos a conversar, exatamente como a revista tem acontecido, tem sido umas conversas de amigos, tem sido este o propósito, que nos deixa, pelo menos, a mim deixa-me muito contente. E é mais um projeto que estamos envolvidos, que casam, como o José falava, com outros projetos que temos em comum também. Os movimentos que também pertenciremos, nomeadamente do Stop Idadismo, que tem muito a ver com esta ligação. Queremos que seja também, que a revista seja uma montra para esse mesmo movimento. e não deixar de falar também de alguém que acreditou em nós, não só no movimento, como na revista. Escreveu até o primeiro editorial da revista, o nosso Presidente da República, o Michel Rol de Sousa. provavelmente não nos está a ouvir, mas um agradecimento para ele também, porque também acreditou, não é? Sim, e isso é o que nos motiva também, não é? Todos os dias. Nós, e não fomos só nós, como é evidente, e não vamos estar aqui a queixar-nos, não é isso, mas realmente nós, como disse no início o Bruno, tivemos os dois primeiros números que imprimimos, porque o objetivo inicial, e é o que nós mantemos, foi sempre ter, e é para isso que nós lutamos, foi sempre ter uma revista impressa, não é? Porque, de facto, apesar de hoje o digital está muito evoluído, e também conseguimos ler bem no digital, mas ainda assim, a leitura do papel, da textura, do toque, do próprio cheiro, não é? É uma leitura diferente, e nós sempre acreditamos muito, e continuamos a acreditar, que de facto faz sentido, para este tipo de produto, nós temos de facto uma revista em papel, e voltando aqui à questão, com a pandemia, deixou de ser possível durante seis números, e vamos agora regressar em força, esperamos nós, convosco, convosco, e é isso que nós também, mais uma vez, reforçando o que o Bruno disse há pouco, pedimos, é o vosso apoio, a vossa colaboração, podendo adquirir um formato de papel, fazendo uma assinatura, podendo adquirir digitalmente, e partilhando também com os vossos amigos, dando a conhecer, porque dando a conhecer o projeto, para nós também já é muito importante, e dizer que realmente, isto às vezes é como as cerejas, não é? É que realmente umas coisas trazem as outras, e neste último ano, nós realmente não estivemos parados, e entretanto, lançámos a partir de Portugal, e o Bruno disse há pouco, e isso é importante também, com um outro colega nosso, que é o Ricardo Bordón, a partir de Portugal, um projeto de combate ao preconceito e à função da idade, que é o Stop Idadismo, no qual, obviamente, também tem, esse é um projeto também, do qual nos orgulhamos muito, e que a revista Envelhecer, é parceira, como é evidente, como não poderia deixar de ser, e acabamos por estar aqui, todos interligados, neste grande objetivo, que é realmente construirmos um mundo, uma sociedade, uma comunidade, um bairro, um município, como dissemos há pouco, que é amigo de todas as idades, que inclui todas as pessoas, que não deixa ninguém para trás. Eu gostava também de dizer, que é uma das rubricas que nós gostamos muito, e que também dá muito gozo a fazer, que são as sugestões, no fundo, as sugestões de leitura, as sugestões de cinema, que nós temos também nesta edição, e também uma que nos dá bastante gosto, que é a questão da mobilidade, em que às vezes vamos tendo um ou outro veículo, que vamos sugerindo, carros, motos, bicicletas, na medida do possível, agora também tendo em conta a sustentabilidade ambiental, mais elétricos, como é evidente, mais amigos do ambiente, mas são rubricas também, que gostamos muito. Eu gostava de dizer só aqui uma outra questão, porque há também nesta edição, e ainda hoje ou ontem, se não estou a erro, saíram duas notícias, uma que diz que, de facto, por exemplo, no Porto, que estão muitas pessoas mais velhas sós, que se sentem sós, e que estão sós, efetivamente, contra a sua vontade, e sabemos que essa é também uma das problemáticas que se vive, não só no nosso país, que é a questão da solidão não desejada. E também neste número, temos no fundo um artigo, que é assinado também pelo Dr. Alexandre Kalash, em que no fundo, damos uma sugestão, se assim se pode dizer, para o governo que está em funções, poder pensar e desenhar uma estratégia, que permita prevenir e também combater a solidão não desejada, que sabemos que efetivamente a solidão mata, a solidão prejudica gravemente a saúde física e mental das pessoas. Portanto, também temos esta visão, e tentamos de algum modo poder influenciar positivamente, obviamente, aquelas são as medidas que existem no nosso país, como também, no âmbito do stop-idadismo, o fazemos, ou seja, que é através de tentar influenciar as políticas públicas, obviamente de uma forma coerente, de uma forma construtiva, e também através de ações educativas e ações intergeracionais, como aconteceu bem recentemente, também através, por exemplo, de um calendário que foi editado, em parceria com o Jornal do Centro, e que já chegou a cerca de 4 mil alunos do primeiro ciclo, que esse também é um dos objetivos, que é que estas edições possam ter um caráter pedagógico também, ou seja, que possam ajudar-nos a todos nós a pensarmos o que é que queremos hoje e o que é que queremos amanhã, porque o envelhecimento não é o do outro, não é? O envelhecimento é nosso, todos nós envelhecemos todos os dias, queremos envelhecer o melhor possível. Por isso, ficam convidados. Bruno. Eu despeço-me a agradecer a todos os que nos ouviram em direto, e os que nos vão ouvir, porque vai ficar disponível nas nossas plataformas. Um agradecimento a todos, cá estamos, vamos aparecendo mais vezes, fazer a assinatura é fácil, fazer a assinatura online, podem fazer a assinatura dos 3 números que vão sair este ano, sai agora fisicamente esta semana que vem, sairá em agosto, sairá em dezembro. Ou seja, fazer a assinatura é uma garantia desde já de adquirir os 3 exemplares físicos, e é uma ajuda, obviamente. Se não, também tem a versão e-book, para quem está fora, e acompanhar as nossas redes sociais e o nosso portal também. Um agradecimento a todos, espero que gostem, e cá estamos, com mais novidades, e rezar para as coisas. Digo rezar, porque hoje é um dia especial, um dia para alguns, e da nossa assistência da Fátima, por isso também é um dia interessante para falarmos e lançarmos nesta nova edição física da revista Envelhecer. É isso mesmo, Bruno. Eu agradeço mais uma vez, nós nomeámos algumas pessoas, obviamente não nomeámos todas as pessoas, porque é impossível, mas, de facto, são muitas as que colaboram connosco, e sintam-se todas cumprimentadas por nós, e agradecemos muito mesmo todos os contributos, e ficamos também disponíveis, obviamente, para sugestões, para as críticas que possam fazer, para nós podermos melhorar este projeto, porque é um projeto, como disse o Bruno, que está a ser construído, que tem agora este segundo momento, se assim o podemos dizer e considerar, mas que é um projeto que não é nosso, é um projeto vosso, nós queremos que seja um projeto vosso, é um projeto de todos os leitores, de todas as pessoas que nos seguem nas redes sociais, e, portanto, agradecemos que quem quiser fazer sugestões de melhoria, ou sugestões, por exemplo, de convidados para entrevistar, eventualmente, até, por exemplo, de pessoas que vocês entendam que têm um trabalho que possa ficar na capa, que possa fazer uma capa bonita para uma próxima edição, ou que nós possamos entrevistar, estamos totalmente disponíveis, através dos nossos contactos, que estão no site e também nas redes sociais, para, obviamente, fazermos algo que também vá mais ao encontro daquilo que vocês gostam, e dos vossos interesses. Muito obrigado a todos e a todas, continuem a acompanhar o nosso trabalho, e fazemos votos que gostem tanto desta edição, como o gozo que nos deu fazê-la. Obviamente sabemos que não é perfeito, que pode sempre ser melhorado, mas nós estamos, de facto, muito, muito, muito contentes com o resultado final que conseguimos aqui ter e operacionalizar, e, claro, orgulhosos de... Estamos no número 9 da revista Envelhecer, que tem, de facto, muito trabalho, muito suor, mas, acima de tudo, como disse o Bruno, é uma palavra forte, mas eu acho que essa é a mesma palavra. Tem muito amor que colocamos naquilo que fazemos todos os dias para vocês. Um bom fim de semana, um abraço a todos e a todas. Bom fim de semana para todos. Ah, é com esta mão que eu tenho que dizer adeus, estava a fazer como ou errada. Bom fim de semana a todos.